E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Muito obrigado por vocês se inscreverem no canal do YouTube, por vocês acompanharem, compartilharem. Muitos de vocês, cada vídeo que sai, vocês estão lá apoiando. E chegamos a 30 mil inscritos. Acho que estava fazendo a conta, estava vendo os dados, e nós temos 2 milhões de visualizações que atingiu no ano passado. Agora, imagina 2 milhões de pessoas vendo o conteúdo que eu e outros produzimos lá no Videira Verdadeira. É incrível isso. Eu fico assustado e, ao mesmo tempo, muito grato. Eu sei que não sou eu, nem são as outras pessoas que voluntariamente transmitem conhecimento lá no Videira Verdadeira, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é a fonte, Ele que é a luz, Ele que traz paz, Ele que traz entendimento, Ele que traz propósito. Eu sou grato ao meu bom Deus, ao Salvador Jesus Cristo, e a vocês por acompanharem.